Olá, bem-vindos àquele que provavelmente será o último capítulo de A Caminho da Casa Branca, uma vez que estamos a algumas horas de Joe Biden passar a ser o próximo presidente dos Estados Unidos e neste momento é capaz de valer a pena fazer uma espécie de balanço do que foi a presidência de Donald Trump e lançar de algum modo a presidência de Joe Biden, tentando perceber quais são os principais desafios que o presidente tem com a frente. Sobre o legado que Trump deixa a Joe Biden, já disse praticamente tudo e como se disse praticamente tudo, decidi que talvez valesse a pena descobrir no meio da espuma dos dias o que é que de bom Trump fez nestes últimos quatro anos. Depois de muito vasculhar, consegui encontrar aqui três ou quatro coisas que vale a pena recordar. Desde logo importa dizer que Donald Trump foi, digamos que, um dos menos intrusivos presidentes dos Estados Unidos no que tem a ver com as aventuras que os líderes que estão sentados na sala oval da Casa Branca gostam de fazer um pouco nos arredores do seu país, ou seja, no resto do mundo. Donald Trump não começou nenhuma guerra. Não intensificou nenhuma guerra nos vários tobleiros onde tropas norte-americanas estavam e foi, inclusivamente, dos poucos que, de algum modo, retirou o poder militar que estava situado em várias regiões do globo. Desde logo no Afeganistão e na Síria, de onde Donald Trump retirou uma parte dos soldados, não tendo enviado nenhum soldado norte-americano para nenhuma outra parte do mundo. Outra coisa que é interessante do ponto de vista daquilo que fica do legado de Trump é o multilateralismo. O presidente conseguiu acabar com o multilateralismo, que era uma das chaves da relação dos Estados Unidos com o resto do mundo, mas talvez não da forma como se tem dito que ele acabou com o multilateralismo. Trump acabou por tentar substituir o multilateralismo por uma sucessão de bilateralismos que, do ponto de vista norte-americano, fazia todo sentido. Isto é, em vez de os Estados Unidos estarem a lidar, digamos, com todo o resto do mundo de uma só vez, Trump repartiu o mundo em pequenos pedacinhos, no México, no Canadá, na União Europeia, na China, tentando desenvolver com cada um, e ao arrepio de todos os outros, um bilateralismo com o qual pretendia substituir o multilateralismo. A ideia não é estruturada, uma vez que permitia aos Estados Unidos colocar-se sempre numa posição de superioridade face aos seus interlocutores. No caso da China, isso é claramente evidente, depois de Trump ter delapidado as relações comerciais que tinha com a China, começou a reconstruí-las, desta vez na tentativa de ao menos serem parceiros iguais e não de os Estados Unidos estarem completamente assobervados com o poder da China. Era exatamente isso que estava a acontecer na altura pré-pandémica. Os dois lados tinham já conseguido um pequeno entendimento para regressar às relações comerciais e, portanto, aquilo que Trump fez não foi verdadeiramente nada de particularmente mal feito. Foi, antes, pelo contrário, uma forma de tentar fazer com que os Estados Unidos pudessem falar em pé de igualdade com a China. Outra coisa que vale a pena perceber do legado de Trump é a questão dos acordos de normalização diplomática com Israel. Tem estes acordos que já foram feitos quatro com os Emirados Árabes Unidos, o Bahraim, o Sudão e o Marrocos, são uma iniciativa de Trump, que depois de ter feito uma coisa muito mal conseguida, de ter feito uma primeira tentativa de acordo de paz para o Médio Oriente, que era verdadeiramente estranho. depois de ter decidido fazer, aceitar Jerusalém como capital dos Estados Unidos, Trump acabou por responder com a assinatura destes acordos de normalização. Não terá obrigado nenhum país árabe, nenhum país muçulmano, perdão, a assinar estes acordos. Eles, apesar de, evidentemente, Trump ter regado com dinheiro cada um destes quatro acordos, mas o certo é que falta ainda a Arábia Saudita, mas todos dizem, e é altamente provável que isso venha a acontecer, todos dizem que a Arábia Saudita acabará também por assinar um acordo de normalização diplomática com Israel. Isto pode ser numa geografia onde tudo falhou, todos os planos democratas, todos os planos da União Europeia, todos os planos das forças em presença, falharam para a criação de um mínimo de paz e de entendimento entre os países que ali se acotovelam uns aos outros. Pode ser que esta normalização diplomática seja uma boa forma de acontecer alguma coisa de bom ali. Se acontecer, vamos chegar a ver a Donald Trump esta coisa. Na mesma geografia, Donald Trump conseguiu também colocar Israel e o Líbano a conversarem um com o outro, que é uma coisa verdadeiramente espantosa. É certo que é apenas sobre fronteiras marítimas, bom, mas a verdade é que eles lá se sentaram à frente uns dos outros, sem se dizimarem de imediato, o que parece ser uma boa notícia. Quanto àquilo que Trump fez de mal, já toda a gente o disse, tanto que eu vou permitir-me, e para não vos maçar excessivamente, passar à frente. Passar à frente para tentar perceber o que é que espera de Joe Biden, quando daqui por umas horas se tornar o 46º Presidente dos Estados Unidos. Aquilo que espera de Joe Biden é a confusão completa. Na frente interna e na frente externa. Na frente interna, o país está perante uma pandemia que parece que sobe a pior em Portugal. O país está completamente suburbado por uma série de problemas decorrentes e um deles é, como é evidente, a necessidade de encontrar dinheiro para combater. Joe Biden tem-se esforçado por explicar que tem 1,9 bilhões de dólares para atirar por cima da economia, por cima das consequências da pandemia, por cima daqueles que precisam mais desesperadamente de dinheiro, e isso é, como é evidente, um bom cartão de visita. Mas, perdão, Joe Biden chega à presidência de um país que está absolutamente dividido. Está absolutamente dividido. As últimas sondagens apontam para que 7 em cada 10, 70% dos republicanos acredita que houve fraude eleitoral quando Donald Trump perdeu. Isto é, o absoluto desastre para Joe Biden que vai ter que passar vários anos. Ninguém sabe se 4 anos chegam para voltar a cozer um país que está completamente dividido e que essa divisão implica, desde logo, que haja focos de tensão, como a questão da supremacia branca e o racismo, que são tremendamente desestabilizadores e com os quais Joe Biden vai ter que lidar em primeira instância logo a partir do dia 21 de janeiro. A partir do dia 22, talvez, Joe Biden terá que começar a preocupar-se com a questão da China. A questão da China é verdadeiramente complicada, porque a China foi o país, ou um dos países que mais rapidamente conseguiu ultrapassar os problemas colocados pela pandemia e, portanto, é na China que está o dinheiro. É na China que está o dinheiro. Sabe-se que Joe Biden não tem uma posição sobre a China muito diferente daquela que tem Donald Trump. Aliás, nenhum norte-americano, aparentemente, morre de amores pelo país, pelo velho Império do Meio, que continua a ser o Império Comunista. E, desse ponto de vista, os americanos têm sempre uma pequena dificuldade em lidar com a China. Desgraçadamente para Joe Biden, como eu dizia, é na China que está o dinheiro e não há forma de os Estados Unidos fazerem de conta que a China não existe. Os analistas tendem a acreditar que Joe Biden pouco fará para alterar aquilo que Donald Trump fez em relação à China, mas, como vimos atrás, Donald Trump fez em relação à China aquilo que parece que é razoavelmente aceitável do ponto de vista da economia e do relacionamento comercial entre os dois países. De alguma forma, China e Estados Unidos estão condenados a entender-se e, muito provavelmente, Joe Biden, a partir do dia 22 de janeiro, vai ter que começar a perceber isso mesmo e a deixar de fazer de conta que a China não existe. São estes os grandes desafios que esperam Joe Biden, que terá ainda de ter a ver com a necessidade de perceber o que é que quer, para onde é que quer fazer evoluir as relações que tem com a União Europeia, sendo certo que a União Europeia colocou pressão sobre esta questão, uma depois de ter assinado, ou de se preparar para assinar, ninguém ainda percebeu muito bem, para assinar um acordo de largo aspecto com a China, exatamente com a China. A China não sai do horizonte do futuro de Joe Biden, que começa daqui a umas horas. Obrigado.